Vamos sortear um inscrito aqui agora pra ganhar depósito no csgo.net usando, é claro, o cupom SORTE. E o vencedor do depósito em sua conta lá no csgo.net usando o cupom SORTE é o... Alp238, será que para nele? Parou. Alp238, você está aí? Vou deixar sem o nome do site concorrente. Ele estava com foto e nome do site concorrente, csgo.net, não gosta dessas coisas não. É um site full random, cuidado, mas não ser escamado, hein, velho. Nem imagino que porra de site é esse. Vou depósito... Olha a foto dele que eu coloquei pra ele, olha. Olha a fotinho que eu coloquei no perfil dele, que coisa bonita. Olha o Lucon, felizasso, acabei de ganhar um bagulho foda. Vamos lá, Clá, vou depositar aqui pra ele usando o cupom SORTE. Vou fazer o tal do chorinho invertido. Vou depositar 30 dólares adiantado. Depois, se der merda, deposito mais 50. Se der bom, GGWP. Usando o cupom SORTE, no mês de janeiro, lá no csgo.net, você participou do sorteio de 7 facas Doppler, mais 7 luvas azuis, valor aproximado 43 mil reais. Então, corre pro csgo.net, 42 dólares, tá? Depositamos usando o cupom SORTE. Neste mês de janeiro, ele já tinha depositado 20 dólares, que virou 39. Ele pegou uma card de 37. Depositou 20 e poucos dólares, mano. God, God, God. Ele já tá no lucro. Vamos lá, Clá. Cupom SORTE, naquele jeitão, o que a gente vai fazer? Eu falei antes de começar a gravar isso daqui, que ia ser a boa e freehand. 23% e aqui não pode ter medo, não, irmão. Deu merda, velho. Se bem que o cara falou que o chorinho invertido dá uma merda. Deixa eu ver isso aqui. Aqui foi longe também. Vamos pro depósito real agora, velho. Cupom SORTE, padrão, 40% de bônus. A gente tem 70 dólar. A gente quer uma boa. Essa boa que a gente quer custa 120. Um. Dois. Três. Quatro. Tá. Aí agora a gente joga 25%. Ué. Tá lá, Kairos. Você sabe muito, Kairos. Tá lá, velho. A gente precisava só de 8. E ainda sobrou 25 dólares. Deixa eu ver se ele tem uma Alp no inventário. Porque o nome dele no chat é Alp. Ele tem que ter uma Alp no inventário, né, velho? Se ele não tiver uma Alp, tem algo errado. É, não tem. Não, vamos tentar pegar uma Alp pra ele, irmão. Vamos tentar pegar uma Alp pra ele aqui. Acho que a Neonora vai ficar legal. Ele vai combinar com a faca, mano. 1%. 1%. O Kairos falou 4, 1, 2, 1. Então agora, em tese, já é pra chapuletar, velho. 10 DOL cravado. Vé. Kairos, você sabe muito, Kairos. Kairos, você sabe muito, Kairos. Tu sabe muito. Tu fez o inscrito ganhar. Ih, essa Alp não tá disponível. Vamos aceitar a faquinha dele. Ela veio testada em campo com nome em chinês. Gosto muito quando vem com nome em chinês, porque normalmente é uma reflexão, tá? Ela veio testada em campo, vale 721 reais. No final, o afogamento substituirá o mar e nenhuma doença de amor será enviada para Yuxan. É isso, mano. É isso. Vamos ver como tá essa faquinha dele lá dentro do jogo. Caralho, que foda. Mano, o pattern dessa faca é muito louco, velho. Dessa que ele ganhou aqui. Sabe por quê, ó? Eu ganhei recentemente uma dessa, que não era tão foda assim. Editor, divide a tela aí. Divide a tela aí. Essa daqui é a faca do inscrito. Olha o pattern. O pattern com a seta, hein? Sei lá, velho. É, se bem que a minha também tem a seta, ó. A minha também. Só que a dele tá mais legal, parece. Sei lá. Não sei se é a mesma coisa ou não. Vamos lá, clã. Guys, eu acho que eu vou garantir a Alp pra ele. Essa Alp Pink Diddy Patch mesmo. Ela é bonita. É roxa. Na verdade, é rosa, né? Só que é um rosa puxado pro roxo. Que vai combinar com a Bowie dele. Melhor a gente garantir. Pô, pra combinar com a Alp. A Alp rosa. Uma AK rosa. Uma Neon Revolution. Um. Um. Ele já tem AK? Calma aí. Não tem AK nada, pô. Ele não tem AK não, pô. Dois. Três. Três. Nossa. Quatro. Caralho, vai ficar só beitando mesmo? Cinco. Tá. Tem que tá duas. Então, vamos lá. Duas com 26%. Vé. Uma. Deu merda. Deu merda. Duas. Deu merda de novo. Ah, eu vou mais uma. 17%. É dele. É dele. É dele. Depositamos 30. Deu merda. Aí agora a gente depositou 50. Então, com 50 dólares, a gente fez a faca. Fez a Alp. E fez a AK. Show? 50 dólares. Fez a faca. Fez a Alp. E fez a AK, velho. Tá nice. Vem pra Twitch. Twitch.tv. Barra Saulo, irmão. Sorteio todos os dias 500 reais no Pix. E ainda deposito na conta dos inscritos. Que ainda tem aqui, ó. Umas recompensas que dá pra gente pegar. Por ter upado o passe dele, ó. Pode ser que dê mais uma M4 aí pra ele. Talvez, mano. Ó. Skin de brinde. Às vezes a gente consegue, velho. Às vezes a gente consegue. A gente upou bem o passe dele, ó. Vamos. Veio essa 5-7. Ó, essa Glock aqui eu já acho interessante até a gente pegar, viu? A cavo chegou. Veio testado em campo. Tinha gente falando que ia vir veterana de guerra. Não sei o que. Veio testado em campo. Vale 92 reais. Então já tem uma faca de 720 reais aqui. Chegou a Alpe. Veio com adesivos. Também veio testado em campo. Veio valendo 112 reais, tá? 112 reais a Alpe Camuflagem Digital Rosa. Mano, antes de mais nada. Vamos tentar fazer essas skins aqui. Virar uma M4. Uma M4 ok, tá ligado? 15%. Ah, veio. Conseguimos a M4 pra ele aqui também. Já conseguimos a M4, já conseguimos faca, já conseguimos... Ah, tá legal. Já chegou a Glock. E agora só falta chegar a M4. É uma Glock roja. A gente tá fazendo um inventário temático pro inscrito ainda, hein? Inclusive a M4 dele também já chegou. Tá, ó. Vale 6 reais, mas pelo menos é do inventário aqui temático. Inclusive, uma USP diferenciada com esses 3 dólares tem que ser uma USP de no máximo 7 dólares, vai. No máximo pra gente conseguir ter uma chance de pegar. A Purple de Pet é legal, hein, ó. 3,26 e é... Porra, vai combinar demais com a Alpe dele. Mano, 1,60 a cada tiro, hein? Já veio. Vai lá, velho. Já pegamos a USP Purple aqui também. Isso é CSGO.net, meus amigos. Quem quiser depositar aqui, cupom SORTE. 40% de bônus. Usando o cupom SORTE, no mês de janeiro, lá no CSGO.net, você participa dos sorteios de 7 facas Dopplers mais 7 luvas azuis, valor aproximado 43 mil reais. Então corre pro CSGO.net. Vamos tentar uma Desert Eagle pra ele. Pô, eu tenho certeza que ele tá ficando felizão com as skins que a gente tá ganhando pra ele. Mano, vamos aqui? Nela. Vamos nela, vamos nela. 10%. 1... 2... 3... Tá, agora ela vai chapuletar, velho. Agora ela vai chapuletar, 32%. Ah! Por favor! Por favor, apaga essa Desert. Paga essa Desert. Não trola nós não, velho. Ah, trolou na Desert, velho. Trolou na Desert. Caralho, souvenir. Veio veterana. Mas é souvenir, ó. Veio com os adesivinhos aqui, ó. Adesivo dourado. Chama. PGL 2021, irmão. Tá lá a faquinha dele. Belíssima. Float 0.31. Maravilhosa essa AK-47. Bonita. E veio com os adesivos, ó. Veio com o adesivo do Thomas e seus amigos, hein. Veio com os adesivinhos aqui. Veio com o float 0.28. Ó o float dela. 0.15. E praticamente uma Glock minimal wear. E, mano, isso aqui não é um pattern raro, não? O pattern da lua? Eu não manjo. Tinha uma Glock dessa que tem um pattern raro. Muito, entre aspas, raro, viu, guys? É uma que tem menos chance de vir. Não, Saulo. O pattern raro tem a estrela na trava. Ah, tem uma estrela aqui? Mais ou menos aqui nessa região aqui tem uma estrela, é isso? Mas... Eu achei que era a lua, velho. Só que não é a lua, não. Porque a lua tá aqui. A lua é padrão de todas. Poxa, 0.23. Olha só, eu acho a CM4 muito foda, principalmente pelo detalhe das balas aqui no carregador, velho. Fica parecendo que o carregador é transparente, sabe? É muito foda. A USP, infelizmente, veio veterana de guerra. Talvez a gente pudesse ter pego uma mais cara pra vir com um float melhor. O que salvou foi os adesivos dourados, né? Que eles dão o charme pra skin. No total, 418 virou 946. Porém, os primeiros 30 dólares foi o chorinho invertido que a gente deu uma chapuletada e nem pensou. Todo o profit veio a partir do segundo depósito, que foi de 50 dólares. Então, 261 virou 946. Deixa o like aí no vídeo se você gostou do inventário que o Saulinho montou pro inscrito a partir de 50 dólares apenas. Tamo junto, men!